O quebra, quebra é o montão Oh, na baçaria, a baçaria, oh, na baçaria, a baçaria Eu vejo com essa bola e com essa fiada Sou ruim no quebradeiro, banda boa na parada E levando a boeira, sou samba de volta, samba de madeira A quebra, quebra, o montão Eu joga a mão pra cima e bate fora, sai Oh, na baçaria, a baçaria, oh, na baçaria, a baçaria Oh, na baçaria, a baçaria, oh, na baçaria, a baçaria E o quebra, quebra é o montão Eu não tava sorri, eu não quero operação, eu tô comendo nada A surrigueira da Bahia, tô fazendo azon e tô fazendo, vai Oh, na baçaria, a baçaria, oh, na baçaria, a baçaria Oh, na baçaria, a baçaria, oh, na baçaria, a baçaria Começa a bola e com essa fiada, sou Tiago quebradeiro, banda boa na parada E levando a boeira, sou samba de volta, samba de madeira A quebra, quebra, o montão Eu joga a mão pra cima e bate fora, sai Oh, na baçaria, a baçaria, oh, na baçaria, a baçaria, oh, na baçaria, oh, na baçaria Segura o Brasil, segura o Brasil, manda, segura o Brasil Quero escutar hoje Oh, mandou samba de viola pra galera, só pra o Brasil Na sombra da via, tem o pau no baiano, que tá saindo de azonçado, mais gostoso do Brasil Oh, na baçaria, a baçaria, oh, na baçaria, a baçaria, oh, na 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 baçaria Fazer aqui assim, oh, na baçaria, 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 uh, conversa mole, conversa fiada Sou seu retebradeiro, vamos na boona, para E levanta a boeira Sou soma de roda, sou soma de madeira Quebra, quebra, o mucão Eu jogo a mão pra cima e bato em força Eu quebra, quebra, quero o mucão Eu não tô na sorria, eu não quero alteração Eu não tô comendo nada, na sua vingueira da Bahia Tô fazendo as roupas e vou fazer a paz Oh, a passaria, a passaria, oh, a passaria Oh, a passaria, oh, a passaria Oh, a passaria, oh, a passaria, oh, a passaria E conversa no colo, e conversa fiada Sui no quebradeiro, bando a boa na parada É bom da poeira Sou soma de roda, soma de madeira Quebra, quebra, o mucão Eu jogo a mão pra cima e bato em força Sui! Eu jogo a mão pra cima e bato em força Eu jogo a mão pra cima e bato em força